A construção de uma grande rede de comunicação popular a partir de novembro de quinta-feira estarão conosco a rádio camponesa de Trata Luz FM 95,7 e a rádio 25 de Bairro de Madalena FM 95,3 elas passam a integrar a rede de rádios retransmissoras do programa Democracia no Ar gerado na web rádio Atitude Popular e que conta também com a retransmissão na web rádio FETRAS e das rádios Canudos FM 104 de Lua 9 e Liberdade AM 1310, ambas de bom viagem Aqui a comunicação é para todas e todos, Democracia no Ar cada vez mais forte e mais perto de você Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e espero por você todos os dias Democracia no Ar Olá, bom dia, seja bem-vindo Começa a partir de agora até 11 da manhã uma nova edição do programa Democracia no Ar Aqui na sua web rádio Atitude Popular com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310 E ainda no decorrer da sua programação local a Canudos FM 104,9 de Boa Viagem Ainda a web rádio FETRAS e também estamos ao vivo Aí na página Democracia Participativa do Facebook Apresentação e produção do programa Democracia no Ar Dele, Márcio Rodrigues Abertura, técnica e intervenções comigo de Jonathan Neto Democracia no Ar é o programa do movimento Democracia Participativa Temos o apoio cultural A FBNB Mova-se Sim, far-se O Show Advogados Associados E sim, TAF Agora 10 horas, 3 minutos Tudo preparado Vamos começar uma nova edição do programa Democracia no Ar Ao comando dele Márcio Rodrigues, bom dia Bom dia, obrigado Jonathan Neto Amigos ouvintes Estamos começando o programa Democracia no Ar Pelo seu web rádio Atitude Popular Um espaço dos movimentos sociais do Ceará Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB Mova-se, sim, far-se Sim, TAF E o Show Advogados Associados Além da Atitude Popular O Democracia no Ar está em rede na web rádio FETRAS Obrigado aos companheiros da FETRAS Lívia, Rádio, Aente e Boa Viagem Obrigado pelo carinho da audiência desse povo aí Muito amado, de Boa Viagem A Canudos FM, que também é de Boa Viagem Retransmite o programa ao longo de sua programação normal Estamos ao vivo, no ar, com o Democracia no Ar No Facebook, na página Movimento Democracia Participativa Afinal de contas, Democracia no Ar é um espaço Para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados Pelos meios de comunicação tradicionais Aqui os sindicatos, as organizações em defesa do meio ambiente Os movimentos por direitos humanos E os defensores dos direitos de fluxo serão ouvidos E poderão se manifestar de maneira livre e independente Ouvir representantes de minorias e apiar a voz de quem não possuía um canal de comunicação Então, entrando no ar agora Democracia no Ar Na edição de hoje, vamos receber Eudásio Alves Fundador e coordenador executivo do Banco Paju Eudásio é educador social e o banco foi criado para estimular a economia local Originalmente na região do Pajussara, mas hoje atua em Maracanãú e outros municípios Vamos destrinchar essas informações com o próprio Eudásio Bom dia, Eudásio Bom dia, Márcio Rodrigues Bom dia aos ouvintes da Democracia no Ar Parabenizar aqui de uma atitude popular por essa iniciativa De permitir trazer voz de vez às minorias, movimentos sociais E nós temos aqui a vontade para debater com você os assuntos que foram pertinentes Ele veio ao programa para falar a respeito dessa experiência E contar um pouco sobre a sua história de vida e experiência na distribuição de microcrédito Para estimular as economias localmente Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar O programa dos movimentos sociais do Ceará Você pode participar Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sugestão, opinião Enfim, sua participação Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp O código de área é 85, o telefone é 982063106 Vou repetir, hein? O código de área é 85, o telefone é 982063106 Participe, aqui a democracia é para todos e todas Vou conversar com o Eudásio O Eudásio foi por muitos anos um associado, ou melhor, um filiado ao Partido dos Trabalhadores Saiu por questões aí de discordância Mas está acompanhando a conjuntura nacional, não é, Eudásio? Sim, estou acompanhando E como que você acha... Vamos, já aproveitando que você é bom em economia Vamos fazer um bolão? Para ver quando é que o homem vai cair? MT, MT é na lista do Anderbrecht, agora ele também está na lista da JBS, viu, Jonathan Neto? O homem das listas, MT, MT, Michel Temer Na verdade, eu vou fazer um bolão e não tenho muita sorte de acerto em palpite, né? Mas a previsão é que ele não deve ser logo, deve ser a caída dele, né? A torcida, né, no Brasil inteiro é que ele caia em breve, né? É, insuportável a situação, quer dizer, onde tinha uma denúncia de que... Mais uma? Vamos lá Circulava as informações na UOL de que o avião presidencial, a mala, aquela mala que sumiu e depois apareceu faltando ao parto do dinheiro, né? A mala tinha 500 mil, quando ele devolveu a Polícia Federal faltava 35 mil O ladrão corrobou o ladrão Esse é aquele que tem 100 anos de perdão, né? Não, esse é o deputado É o deputado lá que levou a mala e não sabia o deputado da mala e disseram Ele chegou a... Verdade Ele estava no avião presidencial, ele fez uma viagem um dia Então é uma situação insustentável, né? Vamos lá, a manchete de hoje do jornal É o País O jornal espanhol que tem um site dedicado ao Brasil, né? Eles têm uma grande redação já no Brasil, correspondentes em várias regiões Mas a manchete de hoje é a escalada da crise O primeiro teste de Temer no Congresso acaba em confusão O Temer disse que estava tudo normal Aí ontem eles fizeram uma audiência pública já prevista, né? Desde há muito tempo Negociada pela sua gigantesca base de 80% do Congresso Nacional Bancada com 3 bilhões, 2 bilhões de reais, né? Estavam sendo distribuídas E para os deputados e senadores, né? Para que eles pudessem... Isso porque o Brasil está em crise e, assim, está devendo dinheiro para todo mundo É isso, né? A ideia é essa, né? Então A missão dos governistas era mostrar controle após a apelação do FBS E a da oposição atrapalhar tudo Ninguém teve vitória completa Mas o governo teve de recorrer a obstrução contra a PEC das diretas Absurdo, né? Teve lá, pelo Senado, né? A grande confusão A confusão Com a comissão de assuntos econômicos O Ataídes, ele... O incidência era presidente pelo Cearense, pelo Taché, ele sabe que ele tropeou lá a comissão E disse que ia votar de qualquer jeito E a oposição reagiu, não permitiu a votação A leitura do relatório E terminou com... se ele tivesse lido, né? Terminou, ele faz a foto fechada Ele tirou, esvaziou a comissão Tinha manifestação dos trabalhadores E acabou ele atropelando e fazendo... mostrando o governo que nós temos, né? No vermelho do debate, no vermelho do contraditório Um clima como esse que vai fazer reforma com o Congresso totalmente desvalorizado Em que os delatores aumentam na maior cara de pau Na maior cara de pau em que comprou o deputado por X reais e comprou O senador que comprou, enfim É um clima muito ruim para se passar a reforma, né? Não tem jeito de fazer isso Eu, por exemplo, tenho vergonha de ser brasileiro Se cura quase, por exemplo Eu vier a visitar outros países no Rio Ou dizer que sou chileno Ou alguma coisa parecida Porque é vergonhoso, né? O que está acontecendo com o Brasil E olha essa segunda manchete aqui do meu país Rodrigo Maia ganha força em eventual sucessão de tênis O bota-fogo da lista do Brasil Eu tenho os apelidos Então eles não têm os apelidos Parece que, assim, quem gosta muito de colocar apelido nas pessoas São os cearenses, né? Eles devem ter passado aqui Para aprender esses apelidos Então, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles É o favorito do mercado financeiro O Ceará tem quatro nomes Também o Henrique Meirelles Não era pouco o menos, né? Ele foi... É de lá, né? Ele foi... Ele era sócio... Sócio não, né? Presidente do Conselho de Administração do JBS Da JBS Então, fica em casa, né? É, está tudo em casa, né? Aliás, ele disse que não sabia Dessa... O JBS comprou esse povo todo, né? E o Henrique Meirelles não sabia Mas ele é presidente do Conselho Administrativo É... Vamos lá, ato pelas diretas já Espera 80 mil pessoas em Brasília nesta quarta-feira Hoje é o dia 24 de maio O dia do Ocupa Brasília Qual é a tua expectativa, Brasil? Você que já militou aí no movimento social Já militou na base do IPT Já foi dirigente do Partido dos Trabalhadores Sabe bem como é difícil você realizar Determinadas ações, né? E, assim, Brasília hoje realmente é o centro De todas as atenções do Brasil A única esperança que nós temos é o povo da rua, né? Para a gente poder sair desse parado Para a gente poder se reverter essa situação Porque a gente não pode perder esperança A gente não pode jogar toalha no ponto pior ou melhor Temos que ter alternativas, né? A esquerda, a esquerda, esse partido Mas a esquerda precisa se organizar Mobilizar a sociedade E apresentar um projeto alternativo Que venha conseguir ruptura, né? Nós governamos aí por 14 anos, né? Dois governos de Lula E o governo da Dilma, né? E não fizemos a ruptura necessária desse feito, né? E aí estamos pagando por isso também Por essas opções políticas que nós fizemos Muitos desses aliados que hoje estão aí governando Foram os nossos aliados, né? Foram... O Rei Meirelles foi ministro nosso, né? Michel Temer era ministro da nossa chapa, né? Isso foi político da esquerda, né? Tem que ter... De fazer esse tipo de coalizão Coalizão Essa coalizão com gente que realmente não tem compromisso com... Não tem compromisso A primeira oportunidade que teve foi do golpe, né? Isso a gente sabia que isso era possível ser feito, né? E nós temos que reformular isso Isso precisa levar de profundo E uma das alternativas que nós temos É pressionar aí o Congresso Nacional Primeiro, para parar as reformas Que vão modificar por completo A relação social do país, né? Seja com a presidência social Ou seja da trabalhista E segundo, fazer com que o Congresso Aprove a lei Permitindo que a sociedade seja chamada A dar o seu veredito Na crise política e custa-venecida Eu costumo dizer que o Brasil não quer crise econômica É uma crise política, né? A classe política da tábua Não tem credibilidade para fazer coisa Quando o presidente está na situação que ele está Tem 4% de aprovação E denunciado 4% de aprovação é 96% de desaprovação Contra 96% contra, né? E denunciado por todo o segmento da sociedade Com voz, assim, fita, filmada e gravada Quer dizer, a situação é sustentável É, Eudazio A gente tem aqui também Uma questão bastante séria Que Na próxima segunda-feira Nós vamos ter O lançamento da cartilha Sobre os conflitos no campo E hoje saiu uma matéria Do Brasil de fato, né? Lá de Brasília Falando que a CPI da FUNAI E o MP da reforma agrária E a MP da reforma agrária Incentivam violência no campo E a denúncia bancada por entidades, né? A matéria é a seguinte, né? De janeiro a maio deste ano Foi registrado no país 25 assassinatos relacionados a conflitos agrários Segundo dados divulgados pela Comissão Nacional da Terra, a CPT No ano passado foram 61 casos O dobro da média dos últimos 10 anos Para movimentos populares O cenário atual Anunciou o possível aumento da violência Por conta das iniciativas que vêm sendo tomadas Pelo governo do presidente golpista Michel Temer Incluindo a medida provisória do MP 759 Que compromete a reforma agrária E a comissão parlamentar de inquérito Da Fundação Nacional do INFUNAI E do Instituto de Colonização da Reforma Agrária O INFUNAI O alerta foi feito ontem Em carta de enúncia divulgada Durante o ato realizado em Brasília Por dezenas de entidades Que pedem soluções imediatas Para os conflitos no campo Para os grupos que assinam o documento Tais medidas visam ao sufocamento da luta agrária E a criminalização dos movimentos no campo Impulsionando o motor da violência Você é uma pessoa que convive bastante Nesses interiores Onde há determinados tipos de conflitos Talvez não os mesmos Mas similares Como você está enxergando também Esse movimento avassalador da direita Em reforçar a criminalização dos movimentos sociais Principalmente no campo Dentro do Congresso Nacional Ou seja, dentro de um lugar onde A gente deveria dirimir cada vez mais A violência localizada E ser um espaço de diálogo E de negociação Que é o parlamento Está em curso no país Todas as iniciativas de retirada de direitos Seja no próprio centro da cidade Você sabe que no Congresso Tem a bancada ruralista Que é queimando Que é queimando no Congresso Com muito dinheiro Com muita estrutura E enorme São bancadas imóveis Só para registrar também Na chique feminista E era do agronegócio Nos convívio também Sim, mas aí a gente tinha O ministério que era Pro agronegócio E tinha o ministério Que defendia A agricultura familiar Então o ministério De desenvolver para grávidos Agora Só tem o ministério E assim Quem comanda O que seria O ministério Para olhar Para a agricultura familiar É um pluralista E eles vêm no sentido De retirar Todos os direitos Toda situação Que possa beneficiar O trabalhador No sentido Fazer A minha geração Passada A geração Antes de mim E trabalhar Praticamente Pelo prato de comida Dentro da Foga Com a lista Você pode receber lá E há uma possibilidade De que Um deputado Fez uma emenda Se não me engano Que ele permite Que o trabalhador rural Receba parte do seu salário Em comida Isso para voltar O que era antes Era questão de tempo Então os movimentos sociais O movimento De agricultura familiar Os sindicatos rurais Tem que ficar atento Eu tenho visto Os interiores Que tem passado Os sindicatos Estão mobilizados No sentido De fazer o debate Fazer a reflexão Com os trabalhadores Nesse sentido E não permitir De pressionar A sua luz da casa De pressionar Os deputados Para que venham Garantir Seu direito Já temos Na terra Na terra indígena Há diversos Deputados Querendo Inclusive Revogar Demarcações Já feitas Amorgações Feitas Isso é contra Qualquer princípio Democrático Mas há emendas Nesse sentido No Congresso Nacional O movimento indígena Vive Mobilizado sobre isso Maracanã Por exemplo Onde a gente vive Ele é uma terra Que tem A terra indígena Em que foi demarcada Mas dentro da terra Tem latifúndio Serve de passagem Para latifúndio Então aquela terra Ela é puriçada Por aquelas pessoas Como pode Uma terra Ser demarcada E ter dentro dela Ser demarcada Para uma nação indígena E dentro dela Acontecer esse tipo De situação Então tem Essas Normalidades E como eu disse Só cabe a gente Se mobilizar Pressionar E ficar atento Nas eleições Em quem vota Porque a gente percebe Muitas vezes É esses deputados Senadores Aí Todos eles Comprando o voto Não foi eleito Com o voto Da sociedade Cabe a sociedade Se organizar E perceber Em quem está votando Qual as bandeiras Realmente Que a pessoa defende Porque na eleição Todo candidato é simpático Defende sempre Sabe de educação Moradia Mas a gente sabe Que tem que perceber Quem é Que eles representam De fato Quando chega A conversa nacional Estamos conversando Hoje com O Dásio Alves Que é o coordenador Do Banco Paju Vamos começar A conversar aqui Sobre o Banco Paju Dásio Assunto Menos complicado É Assunto Bastante Menos complicado Quando se deu A criação Do banco E assim O Banco Paju Nasceu a partir Do Banco Pau Não é isso? É Na verdade Nós Nós começamos O movimento Na Paju Sara Em 2002 Né? Aquela época 2002 2002 2002 2002 Aquela época A gente fundou Uma associação De moradores Para lutar Pelo direito De moradores Que não tinha transporte Não tinha moradia Não tinha água e energia Então a gente tinha uma ocupação Que não tinha Nenhum tipo de estrutura O estado estava ausente Ausente O estado O município Completamente Então a gente não tinha transporte Era um tipo precário Hoje a ideia é precário Mas eu vou nisso Ao longo do tempo Né? Então nós fundamos Associação Basicamente Para fazer Reivindicação De reivindicação Mas ao longo do tempo Se percebeu também Que as pessoas Precisavam de outras coisas Como o O grande renda Como a educação Como capacitação Isso A juventude Os há iniciativas E só a associação Uma heresia enorme Uma comunidade pobre E ter um banco Se um pobre Para ter uma conta De um banco Já era uma heresia Você imagina Ela ter um banco Né? E aquela Quando fundaram O Banco de Palmas O Joaquim foi preso Fecharam o Banco de Palmas Na alegativa De que o Banco de Palmas Iria desequilibrar O sistema financeiro nacional Portanto Não poderia funcionar Naquela favela Lá Aqueles comunidades chamavam Né? E o Joaquim existiu O movimento lá existiu De forma que No conjunto de Palmeiras Aqui dentro De Fortaleza Nós estamos pioneiros No mundo Em ter um banco Com os modos Do banco comunitário Você tem experiência No mundo de microcrédito Mas de bancos comunitários Ele é brasileiro E cearense E de Fortaleza Né? Com muita orgulha A gente tem isso Para contar Hoje o Banco de Palmas É referência mundial Pelo trabalho que faz Pela ideia que colocou Né? De forma que Na caravana A cidadania Que o Lula participou Ele ainda é candidato Passou Para o Banco de Palmeiras E se comprometeu Em sendo presidente Faria com que Esse movimento De economia solidária Esse movimento De microcrédito Pudesse Ter o alavancado O Brasil afora E assim fez Ele foi presidente Criou a Senais Que é a Secretaria Nacional De Economia Solidária E chamou o Banco de Palmas Para fazer uma parceria No sentido de Ampliar Esse sistema O Brasil afora Então começamos Com cinco novas experiências Fomos nós Fomos Maranguap Iraussuba Palmácia E Paraculi Então nós somos Esses cinco bancos Que o primeiro governo Que nasceram a partir Do Banco Palmas Nós somos o sexto filho Do Banco Mas tinha um Palmas E mais cinco E somos nós E nós passamos um ano Em processo de formação Sobre o que era banco O que era moeda O que é O que é o investimento bancário Para quem serve o banco E essas questões todas E nós Em 2006 Nós colocamos O nosso banco Em funcionamento Em 2006 Nasceu O Banco Paju Com a moeda própria Maracanã Nossa moeda Com o objetivo De fazer com que as pessoas Tivessem Vamos mostrar aqui O Maracanã Para as pessoas Poderem conhecer Conhecer O Maracanã O debate nosso Quanto vale um Maracanã Em termos de reais? Ele é proporcional É o para um É o equivalente a um real Um Maracanã Vale um real De forma que o debate Que a gente fazia Márcio e o ouvintes Era que Maracanã O município é muito rico Mas as pessoas Não pobres Então isso Era uma tradição Que nos incomodava bastante E o que nos reparava Do distrito rico Era a vinda Do outro lado A vinda das pessoas ricas Que destinaram as pessoas A gente percebia Que essas pessoas Sabiam fazer algo As mulheres Sabiam produzir Sabiam Os homens Sabiam trabalhar Eles precisavam Do incentivo Uma pessoa que pudesse Uma instituição Que pudesse incentivar Para que ele montasse O seu negócio E nós idealizamos Se a gente prestasse O dinheiro Para aquelas mulheres Aqueles homens Eles iam montar o negócio E assim nós realizamos Começamos o banco Sem nenhum real Porque ele não tinha O dinheiro do governo Era para fazer a formação Não tinha dinheiro Para a carteira Do crédito Para emprestar Então nós começamos O banco Sem nenhum real Eu costumo brincar Que nós começamos Sem nenhum real O banco risco E emprestando dinheiro Para pobre Então era um negócio Que eu quis Mas enfim Fomos em busca De parceiros O banco Palmas Nos emprestou 30 mil Confiou 30 mil Para a gente começar A nossa carteira A prefeitura De Maracanã Nos doou 5 E a fundação A fundação Do município Fundação Popular Nos doou 2 Então nós começamos O banco Com essa Quantia De 37 mil reais 37 mil reais Nós emprestamos Para 30 mulheres Aproximadamente mil reais Para cada um E isso percebeu-se Que era um bom negócio Porque essas pessoas Pagaram dias Começaram a produzir Começaram a gerar renda Começaram a melhorar De vida E a gente foi Reaplicando o dinheiro Foi reemprestando Para outros moradores E para elas próprias E naquela época Também o governo Lula Criou o Banco Popular do Brasil Que era do Banco do Brasil E criou a Caixa aqui Que é o braço Da Caixa Bonoma Para atender Esse público E nós convenhamos Com o Banco Popular do Brasil Que começou a aumentar Nossa carteira E nós chegamos E passamos a ter recursos E sempre faltar Investar naqueles moradores Que precisavam gerar emprego Que precisavam fazer Sua economia circular O uso de uma moeda Diferente do real Ele estimula Que tipo de atitude Dessas pessoas Que usam esses recursos Primeiro o grande ganho É da cidadania Você discutir O pertencimento Essa moeda Ela tem um valor Importante Porque ela é nossa Não pertence Aquele território Aquela comunidade Aquela comunidade E você gera Uma identidade maior Da comunidade Para conseguir mesmo Para conseguir mesmo Primeiro o ganho E o segundo ganho É você fazer Porque as pessoas percebam Que ela consumir localmente O dinheiro A riqueza Circula também localmente Fazendo com que você Não retire A gente costuma Até brincar Nas oficinas E o modelo anterior É o modelo do bote furado Quanto mais entra Mais sai Com a moeda Com o banco comunitário Os furos Vai fechando Porque esse recurso Fica dentro da comunidade Fazendo com que a riqueza Permaneça lá Então esses dois ganhos Ele é fundamental Para você fazer o debate Fazer o empoderamento Da sociedade No sentido de valorizar O que você tem localmente Aí você valoriza A questão econômica Que é o primeiro Grande desafio Que as pessoas Têm uma mania De se ater É um pilar Muito importante E é o que as pessoas Mais valorizam Você consegue também Passar outros valores Como cultural Como social Como amizade Como na questão comunitária Então você tem outros valores Agregados Que é um papel importante Que o banco também Faz Que é organizar Os moradores No sentido De ter esse entendimento A economia solidária Influencia bastante A atuação do banco padrão Sim Como que a gente pode Passar para os nossos ouvintes Os nossos telespectadores O que é a economia solidária E como ela transforma Determinadas realidades locais Nós estamos Nós estamos Um do braço Da economia solidária Porque a economia solidária Ela tem a produção Tem o consumo E tem também O ciclo financeiro Então nós somos Um do braço financeiro Da economia solidária Que é basicamente Você fazer o sistema De cooperação Da solidariedade Então quando eu multiplico Aqui a sua A sua parte com a minha Eu consigo ser mais forte Quando eu junto Quando eu junto Eu consigo dividir mais forte Eu consigo fazer Significa que não é só A somatória de dois Mas uma força maior Então você veja que Com o banco comunitário Com o braço da economia solidária Você teve lá O banco palmos foi lá A prefeitura ajudou Uma instituição local Ajudou os moradores Também tomaram o crédito E conseguiram devolver Fazendo que O fluxo econômico Pudesse funcionar De forma Júrica e solidária Sem ninguém Explorar ninguém Então você não tem A questão da exploração Ninguém é patrão de ninguém O jogo de ganha de ganha É só o limite E ninguém é explorado E ninguém é enganado Por isso Cada um tem o seu papel Cada um participa Da sua forma Mas todo mundo Está satisfeito Todo mundo E você cria um clima De harmonia Entre as pessoas Para a gente poder se linchar Não sei se vai Ainda vai estar Na sua memória Mas você tem ideia De qual é Uma taxa de juros Que vocês cobraram A nossa taxa de juros É interessante também Primeiro que a taxa de juros É distribuída na comunidade Então quem decide O banco pertence Aos moradores E eles administram E eles punem E eles também Participam de tudo No caso você é só O coordenador Eu sou coordenador Mas ele não pertence a mim Ele pertence ao conjunto Da sociedade Queira fazer parte dele Então taxa de juros Quem pode tomar o crédito Quais são os critérios É recebido nas assembleias Que é feita Para debater isso Então a nossa taxa de juros Variava entre 0,5 A 2% Então essa era a taxa variável Quanto maior a sua renda Maior o seu juros É o contrário Do sistema financeiro tradicional O sistema financeiro Quem tem muito dinheiro Não paga juros Agora o UTABS Pegava o Lila no BNDES E o juros quase zero E quando você vai Na caixa Você for estar atrás De mil reais No banco do banco De qualquer canto aí A taxa de juros é 12 Então 8, 10% E o nosso é diferente Então quanto menor A sua renda Quanto maior A sua vulnerabilidade Menor é o juros Melhor as suas condições Para você pagar E daí você vai aumentando E a maior taxa Era 2% Você tem os Sem explorar De maneira Tão assintosa Como ocorre No sistema financeiro Comandado pelo Banco Central Do Brasil Do Ilan Goldfarm Não sei se vocês sabem Mas o Banco Central Do Brasil É presidido Por um dos ex Diretores Mó Do Banco Itaú Do Brasil Foi certo O Ilan Goldfarm Muito bom Para ele Banco Itaú Muito ótimo Aliás o Itaú Foi o banco Que mais cresceu Ao longo do Ou do Novo Nesse último ano Exatamente Tirando Do que tem Então de forma Que nós Você na Assembleia Você cria Você cria As bandeiras Por exemplo Nós temos As bandeiras Nossas E nós investamos Também para qualquer Um tem as bandeiras Só para citar Alguns aqui Mais evidentes Pessoas que Projetivam Trabalho infantil O empreendimento Lá Ele não pode Acessar o crédito Porque ele está Fora das bandeiras Não é quando eles Você por exemplo O marido Que maltrata a mulher Que também não tem Acesso a crédito Pessoas que não Preservam o meio ambiente Estão lá na cidade Jogando Poluindo Que estão lá Derramando água De qualquer jeito Também não tem Acesso ao crédito Então são as bandeiras Nossas Para que a gente Não quer as pessoas Melhorando de vida De forma que Desequilibre o processo Todo mundo tem que ganhar Todo mundo tem que viver Mas todo mundo tem que respeitar O ambiente em que a gente Está colocado Eu peço licença Agora ao Dásio A nossos ouvintes E telespectadores E eu convoco ele O homem da Prózio de ouro Da atitude popular Para o nosso Breve intervalo Vamos lá Jalota Neto Vamos lá então Dez horas Trinta e um minutos É rapidinho Apenas Uma intervenção Bem breve Para agradecer A você que está aí Do outro lado Conferindo através da web Nas rádios retransmissoras Também na página Democracia Participativa Do Facebook E dando seu like Fazendo a sua pergunta Enfim Muito obrigado Você está ouvindo Democracia no ar Que é um programa Do movimento Democracia Participativa Lembrando que nós temos O apoio cultural A FBNB Mova-se Simfar-se O show Advogados Associados E ainda Simtaf Aproveitando Peço Um minuto Da sua atenção Para você dar uma conferida Nessa chamada aqui Tem adesão de rádios Vindo por aí Semana que vem Escuta Agora somos Seis emissoras E mais A transmissão ao vivo Pelo Facebook Da página Democracia Participativa Ceará Nossa voz está mais forte Vai mais longe Amigo ouvinte O programa Democracia No ar Não para de crescer Recebemos a adesão De mais duas rádios Ao projeto De construção De uma grande rede De comunicação popular A partir de 1º de junho Quinta-feira Estarão conosco A rádio camponesa De Crateus FM 95,7 E a rádio 25 de maio De Madalena FM 95,3 Elas passam a integrar A rede de rádios Retransmissoras Do programa Democracia no ar Gerado na web Rádio Atitude Popular E que conta também Com a retransmissão Na web rádio Fetrasse E das rádios Canudos FM 104,9 E Liberdade AM 1310 Ambas de Boa Viagem Aqui A comunicação É para todas E todos Democracia no ar Cada vez mais forte E mais perto De você Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues E espero por você Todos os dias Bom dia Amigos ouvintes Retomamos aqui O Democracia no ar Ao vivo Aqui com Eldazio Alves Ele que é o coordenador Executivo do Banco Paju E está nos concedendo Uma entrevista Para falar sobre Esse experimento Da economia Localizada Esse estímulo A economia local E temos aqui Já a participação De algumas pessoas Na nossa página Do Facebook Lá de São Amorim Gostaria de perguntar Ao Miguel Eldazio O que ele acha Do financiamento Público de campanha Tá Eu sou 100% a favor Eu acho Que ele equilibra Mais o processo Da disputa Em que você É um candidato popular Que está Na base Da sociedade Que ele possa ter As mesmas condições Que um empresário Que ele possa ter O que ou não é permitido Naturalmente Que não podemos esquecer De que isso não evita O caixa 2 Eu sempre Eu sempre Nas relações O cara dizia lá Que ele botou Um milhão Na conta oficial Mas botou Mais 5 Na caixa 2 Na minha visão Onde eu tenho lido Eu tenho escutado Os debates No financiamento Público Esse processo Do caixa 2 Vai continuar existindo Porque ninguém controla Tem que haver Uma fiscalização maior Da 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 justiça eleitoral Me parece Que o financiamento De campanha Público De campanha Daria mais certo Na minha opinião A visão minha própria Se tivesse também A lista partidária Porque você financia O partido Você financia a ideia E não o candidato Se você deixar As campanhas individualizadas Como é hoje Acaba que Caixa 2 Vai de novo Acontecer Mas eu sou a favor Temos aqui Também Um recado Da Daniela Que escreve Fora Temer E a Claudinha Santiago Escreve também Fora Temer O Gladson Volta a fazer Uma intervenção Que é o nosso Jânio Coqueal Também começa a experimentar Uma ferramenta Parecida Ele fala aqui Já em relação Ao Dão Paju Que foi o segundo tema Que a gente abordou Na próxima quarta-feira Dia 31 de maio De 2017 E estaremos criando O nosso fundo rotativo Solidário Você sabe Sim, sim Lá no Pugeral Tem uma experiência Já Derivada da nossa Vamos dizer assim Pugeral Porto de Maracanaú E fica vizinho A Pajuçara Na qual É uma associação De moradores Que trabalhava Muito fortemente Na questão da criança E do adolescente Mas elas perceberam também Que as mães Dessas crianças Precisa de renda Precisa de gerar trabalho E eles começaram Lá com uma feira Comunitária Uma feira Que nós chamamos Feira das Mulheres Empreendedoras Na qual já vai Imando de existência E eles vão avançando Agora eles estão criando O fundo rotativo solidário Que é um fundo Que é criado Pelos próprios empreendedores Para um emprestar Para o outro Ou seja Fazendo que o dinheiro Se pule localmente Saindo Porque eles não vão mais Pegar o dinheiro emprestado Assinar No banco oficial Eles vão Eles próprios Pegar o fundo Que eles mesmo Vão administrar Então Quando você está No sufoco Você vai lá No fundo E recebe aquele financiamento Você vai ter que devolver Aí o critério Que eles estão criando Ainda Estão com essa informação Se vai ter juros Se não vai ter juros Qual o perigo Que eles têm que devolver Mas é uma experiência Muito bacana Nós já estamos apoiando E vamos continuar Apoiando lá Aquele Quem sabe Um dia de um banco Comunidade Exatamente Quando Fortalecer o comércio local Pode alterar A produção De vida das pessoas Naquela comunidade E eu queria Que você nos trouxesse Exemplos De pessoas De como funciona Isso Localmente Lá no banco Para a comunidade Nós podemos Citar Três Três movimentos Que é percebível Com o olho nu Isso não é Percebível Na Brasil Científico Você percebe Primeiro o fator econômico As pessoas Que têm acesso Ao crédito Que têm acesso ao banco Eles tendem a melhorar De vida Isso é A olho nu Você tem o caso Lá por exemplo A Fatinha A Fatinha A Fatinha Era a nossa cliente Ela tinha Eu queria me permitir De dizer Porque ela Existe nas entrevistas Também Então não estou Quebrando nem o exigido Mas a Fatinha Por exemplo Tinha o nome Serasa No cartinho Do SPC Mas era uma grande Vendedora Ela ainda é Essencialmente vendedora Tudo que você Consegue colocar Na mão dela Ela consegue fazer Um dinheiro Que rende Ela consegue vender O que ela precisava Era do apoio Então a única solução Que ela tinha Era a pena De consultar o SPC Serasa Então nós emprestamos Na Fatinha Mil reais Para vender Peças íntimas De porta em porta E ela evoluiu Hoje A Fatinha Tem 10 pessoas De carteira assinada Trabalhando Na confecção dela E ela produz A sua própria peça Ela acabou montando Uma indústria Uma indústria Que ela Tivesse emprego Dentro da comunidade Então a Fatinha Vende para essa filha Aqui da Avenida Ela vende Passar a pauta Em janeiro E tem que O Barra Belém E agora Parece que ia acabar O PDT conseguiu acabar Conseguiram agora Reduzir Enfim De montar lá Mas o fato É que a Fatinha É um caso concreto De nós Por exemplo De pessoas Mas a Fatinha Não ficou só nisso A autoestima dela Cresceu tanto Que ela se candidatou A vereadora A pessoa que estava Na situação Que ela estava E aí O melhor de filho Conseguiu E foi candidato A vereadora Não é o mais participou É importante Ser com essa participação Política Você tem lá Por exemplo O Chico do Sofá O Chico do Sofá Ele 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 Era um caso Tipo Do Do Homem da periferia Ele Que veio Para Maracanã Como eu E outros E veio Buscando um emprego Na indústria E a indústria Eu costumo dizer Lá Se você Criar todo dia Uma indústria Em Maracanã A gente não vai resolver Outro problema Porque a indústria Ela quer pessoas Hoje Que tem ensino médio Para cima De formação E as pessoas Lá tem ensino médio Para baixo E foram pessoas Que vinha do interior Em busca de emprego Achando que aquele É um emprego Dourado Uma colocação De uma cidade Mais próxima Da capital O município do Maracanã Não só vai pegar Não parece Ela foi O modelo Como eu puder Ela foi equivocado Ela foi pensada No emprego De crescimento Mas não se pensou Nas pessoas Então você tem Você tem Colocar as indústrias Em torno delas Colocou os conjuntos Atracionais Para ter Uma dioga barata Para as indústrias Mas esquecer De qualificar Essas pessoas Que estavam chegando E também os filhos delas Então nós estamos Nesse dilema Mais de 30 anos E não foi resolvido Nesse sentido Você acha que está Faltando a presença Do Estado Sim Principalmente a presença Presença Nesse sentido Muito mais falta Da presença Da prefeitura Do Estado Que eu digo É no sentido Geral No sentido Que a educação Nós estamos Na terceira geração Porque Eu e tantos outros Meio para cá Estamos Digamos Somos os primeiros Aí nós temos Nossos filhos Que também Continuam Não tendo Uma boa educação Maracanã Por exemplo As escolas É muito precária Você não tem Educação de qualidade No ensino fundamental E médio Então essas pessoas Não recebem Formação técnica Para aquilo Que eles queriam fazer Que era para as indústrias Continua A pobreza reinando Você tem uma ideia 70% do povo Maracanã Se declara Aprender Você também Uma cidade Que tem 800 milhões De vida Somente por ano Que tem um parque industrial enorme E isso já vem acontecendo Há muito tempo Lá o modelo Ele é O parque industrial Não está preocupado Com a cidade Está de costa Para a cidade Só vai para lá Buscar o lucro O sistema de exploração Consequentemente O povo Que tiver Quase todos os segmentos Tem muita confecção Fiação Você tem bebidas Você tem metal mecânico Quase todos os segmentos Temos lá Nós temos grandes indústrias Internacionais Inclusive Que vem lá E participa Da vida da cidade Consequentemente Também o povo E muitos deles Vieram De outros municípios Também Ficam meio Arredidos No debate Da cidade E no meio disso Os políticos Está bem com isso Então não faz nada Para que esse modelo Mude Se altere Porque isso beneficia Bastante a eles E foi nesse sentido Que o banco Veio No sentido De fazer Porque essas pessoas Que tem Mochil do Sofá Que eu ia contar No caso dele O Chil do Sofá É um grande marceneiro Ele faz um novo Como esse Como ninguém No entanto Quando ele saiu Da empresa No pote Ele deve ter lá Deve ter um símbolo Completo As indústrias diziam Que o Chil do Sofá Não tinha Não era uma mão de obra Qualificada Suficiente Para poder se contratar Mas ele era um grande marceneiro O que ele disse para nós Não, eu vou Eu consigo fazer Sofá Eu consigo reformar E pegar o Sofá Que tem a sua jogada Na indústria Ele consegue Fazer aquele Sofá É nosso andar Então o Chil do Sofá Começou lá Com pouco serviço Também conosco Hoje o Chil do Sofá Tem uma Indústria Hoje ele não mais Reforma o Sofá Ele faz o Sofá E vende As reentes Para essas lojas O mercado aqui Estão cobrando Mas ele vende Para essas lojas Eles Eu até brinco Lá com as pessoas Nas palestras Certamente eles estão Usando na casa deles Com a Grif Mas é lá Porque eles lá Não tinham que usar lá De forma que São casos concretos Como esse Que traz com que As pessoas melhoram De vida Quando tem acesso E eu estou falando De recursos De mil reais De dois mil reais Imagina se o governo Resolvesse Apostar isso Na política pública De transformar De abrir novos Com carteiras Suficientes Porque Nós temos o que? Uma carteira Circulando de um milhão De reais Para o Estado Tem cinquenta mil habitantes Para quem não tem Dozentos e dez Isso é insuficiente Para vender E você E o governo Muitas vezes Não tem Esse olhar Para chegar na ponta E esse público Que nós estamos falando Ele não será atendido Pelo sistema financeiro O mais público que seja A mesma caixa Que tem um grande parceiro O BNB Que tem o velho amigo Mas esse povo Que nós estamos falando Ele não chega Até o BNB ainda Porque são pessoas Abaixo desse povo Que o BNB Consegue entender Então Precisaria do governo Um apoio mais efetivo Nesse sentido Como que faz Para melhorar A arrecadação De um banco como esse Que cobra um júnior Muito mais honesto E assim Você vê perspectiva Da criação De uma rede nacional De bancos comunitários? Na verdade Nós temos já Uma rede nacional Nós estamos Sempre três bancos No Brasil Nós temos No Piauí No Maranhão No Espírito Santo Tem em todas as regiões Tem em todas as regiões Temos em todas as regiões Sul, sudeste Sudeste, nordeste Aí nós temos A rede norte Que tem o norte e nordeste Nós temos a rede do nordeste Que é bastante excelente A rede cearense Que é o Ceará Que tem mais bancos Em virtude do Palmas Ter sido aqui Então aqui tem mais bancos Nós estamos Trinta e quatro No Ceará Então nós temos Nós temos um banco Por exemplo No Marajó Na ilha do Pará Em que a pessoa Como ele disse Aqui no Pinho A pessoa pagava Gastava Duas horas indo E duas horas voltando No bar No Amazon Para pagar uma conta Do sexto do dia Para pagar uma conta Isso quem declarou Foi a prefeita Lá no dia Que recebeu lá o banco E nós estamos Lá instalados As pessoas Atendem as pessoas Na sua necessidade Não só Do crédito Que eu vou também Vamos dizer Não é só Nós não vendemos crédito Nós não estamos lá Vendendo serviço Nós estamos lá Para promover O desenvolvimento Das pessoas Para que as pessoas Possam ter uma oportunidade Possam ter Uma expectativa De vida melhor Não vende dinheiro Não vendemos dinheiro Não é o caso Não é o caso De Itaú Não Nós não vendemos crédito As pessoas até dizem lá Eu não sei Diveria fazer mais propaganda Anúncio Nós não vendemos crédito Nós discutimos Com as pessoas Não é uma coisa Com o mercado local Produção e consumo Produção e consumo E financiamento Informação que as pessoas Também precisam De forma que Esse é o modelo Que está posto Com relação a receita É um dilema nosso Porque Infelizmente Nós somos Uma rede local Que sofre Das influências Externas Tudo Que serve de dinheiro Você tem que lidar Com isso Inevitavelmente E aí nós fazemos Um pouco de tudo Nós temos O serviço E correspondente Que nós somos Por isso Nós temos A parceira Que nós fazemos Nós fazemos Bingo Nós fazemos IFA Fazemos Consultoria Comunitária Fazemos um trabalho Que as pessoas Que precisam Fazemos moradia Para as pessoas Que precisam Nas zonas Rurais urbanas Por isso Nós também recebemos Uma contribuição Por isso De forma que Nós vamos vivendo Com essas situações Temos parceiro Que ajuda Às vezes com voluntário Às vezes com Pode esperar Para receber depois Enfim Nós vamos Levando a vida Dessa forma E tem dado certo Nós estamos com 11 anos E temos parceria Também com os governos Nós tivemos Tivemos parceria Com o governo federal Onde funciona O governo federal O Banco Paju Funciona em Pajussara No distrito Maracanau Ele fica localizado lá Luiz Mendes Em 320 Então nós estamos Localizados lá Em Maracanau E tivemos parceria Com o governo Estaduais federais E a gente vai De forma que Sobrevivendo Para a gente poder Destrinchar um pouco mais A respeito do Banco Paju Vamos tentar Elencar aqui Quais são os serviços Que vocês prestam O crédito Para o consumo Como se dá O crédito para o consumo É a moeda Que eu te falei É um bilhão Pequeno valor Onde as pessoas Podem acessar Para comprar um gás de cozinha Para comprar um remédio Que faltou Não sei se tu sabe Que gás de cozinha Só falta na hora Que a pessoa não tem o dinheiro Exatamente Na periferia é assim Não sei se Por aí é assim Mas na periferia É assim Então você está na periferia E o gás de cozinha Não sei por qual razão Os donos não gostam De vender fiado As outras coisas Até que você compra Na caderneta Você compra lá Mas o gás de cozinha não Então a moeda Ela serve para compra De emergência São pequenos valores Que você compra Lá no mercado Faz sua feira Compra seu remédio Com o gás de cozinha E paga a tua moeda E o dono do estabelecimento Faz o câmbio Trocando por reais Esse é o que nós chamamos Crédito para o consumo Entendi O que a gente tem mais O crédito produtivo O que é o crédito produtivo? O crédito produtivo É quem vai montar Um pequeno negócio Ou já tem um pequeno negócio E precisa de um incentivo Para melhorar Se é para quem vai botar Um salão de beleza Para quem vai botar Uma confecção Para quem vai comprar Sofá com um cheio de sofá Pessoas que querem produzir Eu não vou consumir Eu vou montar um negócio Para qual? Vocês têm uma estatística De qual é o tipo de negócio Que mais se desenvolve lá na água? A maioria é confecção A maioria é pessoas Que trabalham com confecção Com vocação Na região Eu não sei se porque Lá tem muitas fábricas De confecções Deve ser As pessoas Pernas do emprego Naquelas As indústrias de confecção Já tem uma tendência A montar em casa Um pequeno Ateliê de confecção Tem outra parte forte Que é o comércio Tem várias pessoas Que montam pequenos negócios Para comércio E vender produtos Para consumo Em pessoas E você tem serviços Você pode incluir Salão de beleza Essas coisas do tipo E pequenas coisas Que a indústria Isso é menor Porque a indústria Precisa um valor Investimento maior Na indústria pequena Tipo transformação Do sofá Ou do tipo A gente consegue também Ver o mesmo pequeno Por exemplo Produção de sapoete Desabragoadinho Você também tem A questão do Beleza Que eles falam De ser feito Na limpeza De casa Também você consegue Produzir Com pouco recurso Mas em geral A indústria Requer Investimento maior Só para matar Uma curiosidade Antes da gente Dar continuidade Do serviço Que presta Vocês ainda tem Ligação com Associação de moradores Temos 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 Ela indústria Ajudou A desenvolver Ajudou 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 A associação de moradores A associação de moradores Foi o seguinte Ela Ela Vamos crescer Com o passar do tempo Ou seja Nós éramos Associação de moradores Da área veiga Em 2002 Em 2002 Então Nós já éramos no bairro Quando nós fundamos O banco Era lá Então aí As pessoas Lá no Pai do Sá É É É um bairro Que Já tem um distrito É bem espalhado E tem muita gente Então por exemplo O bairro vizinho É A diferencia Do banco Tem a rua Aí diz Não Mas nós também Queremos participar Como fazer isso Então nós transformamos A associação No instituto Para poder atender O Pai do Sá E até então Nós éramos um bairro De Pai do Sá Localizado ali Naquela região Mas temos que atender Todo mundo Então Não faria sentido Nós saímos Com a associação De moradores Para atender A outra Comunidade em geral Hoje Isso permite Por exemplo Que nós atendamos A entidade Não é assim O que o cara falou Aí Uma feira das mulheres Porque nós deixamos De ser local Assim do ponto de vista Só no território Do bairro Para ser Visitor E todo O Pai do Sá Temos o E-dinheiro Sistema bancário Através de um aplicativo Sim Esse é o nosso aplicativo Porque nós saímos Do sistema financeiro Tradicional Para nós mesmo Fazer no nosso trabalho Então com o E-dinheiro Você faz Todo o serviço Que você faria Na rede bancária Você paga Luz, telefone Transfere dinheiro Ele faz Todo o processo Agora nós estamos Bancos Não precisamos De um banco Da Caixa Banco Da Desco Nós temos O nosso próprio sistema Regulamentado Pelo Banco Central Então Esse é o nosso Essa é a nossa conta Vamos dizer assim Esse é o nosso sistema É o dinheiro Entendi O acompanhamento técnico Ou seja Quando a pessoa Impressa um dinheiro Mas tem medo De gastar ele De maneira inadequada O doutor dá Um arco No suporte Ou é obrigatório O acompanhamento O acompanhamento A gente faz Independentemente Da solicitação dele E é para acompanhar Se ele evoluiu Porque quando vai renovar Você tem um histórico Do que ele fez Não é nem no sentido Fiscalizado É no sentido No mais de acompanhar Orientado Se ele porventura Precisar de alguma dúvida E você tem também As questões Da formação coletiva Vez por outra A gente reúne Os empreendedores E faz formações De técnicas de vendas De gestão de negócios De capacitação De produtos de caixa Para que ele possa também Aplicar melhor O seu recurso Para não desvirtuar Daquilo que ele foi estabelecido Então você tem O acompanhamento individual Vem avisivo O que a gente faz E tem também As consultorias coletivas A questão da feira solidária Ela é uma maneira De você escoar A produção Dos seus associados Que emprestem dinheiro Para a produção É isso? A feira é um local Que é feito Para as pessoas Dispor Os seus produtos E também é um local Onde a parte cultural A parte comunitária Possa se apresentar Tem um calendário De feiras Tem Lá no Coqueral Você tem De 15 em 15 dias Uma feira E na Praça da Paz Você tem a cada mês Você tem uma feira E você tem também Entre uma coisa E você tem Um sarau da juventude E você tem Um sexta-brito Que é um espaço Em que a juventude Faz as suas apagentações Ou seja Vocês não estimulam Apenas e tão somente Produção e comércio Vocês estimulam também Outros pontos De convergência Dessas comunidades Nós passamos A gente costuma Que o banco comunitário É um sistema completo Ele não pensa só no dinheiro O dinheiro é um dos fatores Que é importante Mas sozinho não resolve Porque se resolvesse O capitalismo Já teria resolvido Para ver a tua humanidade Há muito tempo Diria Então nós temos A vivência comunitária Porque é onde você vive Onde você mora Então naquela vivência Você tem a juventude Que precisa de espaço De lazer e cultura Você tem a mulher Que precisa de espaço Para comerciar Os seus produtos Você tem o jovem Que precisa De uma primeira oportunidade De informação técnica De informação Para a cidadania Então nós fazemos Tudo isso em conjunto E tem uns que precisam Também do crédito Tem gente Por exemplo Que participa da feira E não exatamente Participa do crédito Ela não está pensando Que no momento Nós queremos Que as pessoas Não fiquem iniquidades É o contrário também Do sistema financeiro Quanto menos ele é iniquidade Para nós melhor O que significa Erro brilho Porque as pessoas Começam com o nosso hoje Está bem Não precisa mais do crédito Então Mas participa das outras coisas Da feira As formações O crédito é um impulso Isso A questão do correspondente Defeito do aplicativo As pessoas vão pagar Suas contas Do telefone Independentemente Se ele tem Se tem o crédito Ou não E vocês trabalham Também No sistema de habitação O que é isso E assim Isso existe Desde quando No Brasil Na verdade Esse programa Existe desde o governo Lula Desde o segundo O mandato do Lula Que é o Minha Casa Minha Vinda E dentro do Minha Casa Minha Vinda Tem os braços Operacionais Você tem A parte rural Que é o PNHR O Programa Nacional De Habitação Rural E ele tem Uma finalidade Atender pessoas Que estão Naquela parte Das zonas rurais Que tem Adapto E trabalham Com a agricultura familiar E moram ainda Na situação precária Enfim Casas de Itaia Casas de Itaia Casas de Barro Casas de Badeira Casas de Badeira Casas de Badeira No Ceará Aí no Ceará Nós temos 98 mil pessoas Nessa situação Vivendo em uma casa de Itaia Mas é no Brás Maracanã por exemplo Para citar um exemplo Que é a terra indígena Você tem milhares de pessoas Que vivem ainda Na situação de carro Então nós Em 2013 Mas principalmente Em 2007 2008 O governo Lula Mas nós viemos Operar ele A pedido da Caixa O governo da Caixa Do governo federal Em 2011 2012 Então nós em 2011 2012 Fizemos O primeiro projeto Para os indígenas Do Ceará Foi em Maracanã Nós construímos 49 unidades De adaptação Mais para ele O recurso Que é do governo federal O que nós fazemos É organizar As pessoas Para que ela possa Acessar o recurso Porque o recurso Está lá para elas Mas ela não tem A organização suficiente Para receber o recurso O governo manda O recurso O governo subsidia 96% da casa E paga 4% Da obra Em 4 anos Uma parcela Que vai ficar aí Em torno de R$200 Por ano Em 4 anos Ou seja E vai pagar R$200 Pela casa Em números redondos E recebe Todo o processo A casa pronta Com maracanã Com cisterna Com água Com energia Piso de qualidades Na casa de padrão Médio Casa das Rurais Então nós fazemos isso Isso nós fazemos Também para a região Do centro sul Nós começamos Em Maracanã Ou a caixa disse Não, vocês precisam Também avançar Para as regiões Que tem a demanda Como ele disse Então a gente tem 98 unidades ainda No Ceará Para ser feitas Nós estamos No centro sul No Iguatú Você disse 98 mil Mesmo depois Dessas primeiras unidades Serem construídas Isso foi uma pesquisa Do 2014 Não deve ter avançado Número Mas vamos lá 90 mil Aí não foram feitas 8 mil casas ainda Não Não foram nada Não foram nada Não Então vamos arredondar Aqui em 90 mil casas Nós temos aí Nós temos aí um universo De nove pessoas Que estão nas zonas rurais Pessoas que moram Com os pais e com a mãe Pessoas que moram Na casa Uma casa Que ele entrega Se você vê Antes ou depois Não sei se você Tem a sua pai É uma diferença Gigantesca O cara Não tem nem comparação Até o rio Que a gente colocou Na página Não sei se está Nessa página Ou está No Facebook Mas está Naquele vídeo lá Qual é o endereço Do Facebook Do Banco Paju Eu estava na página Do Banco Paju Você está no site É? Não Estou aqui Na página Não Lá na página Do Facebook Você vê lá Tem as imagens lá Tem o vídeo É um para estimular As pessoas A mostrarem essa informação Você pode entrar lá Na página do Paju No Facebook Banco Paju Você acessa lá Então é Facebook.com Barra Banco Paju Mas você botar lá Banco Paju O que vai aparecer Lá tem muitas imagens Muitas fotos E muitos vídeos Tem vídeos Apresentando a casa Como era Como era antes E a casa Como é hoje Como se transformou As pessoas têm lá Alguns deprimimentos De moradias Recebendo as casas Tem o lançamento Tem uma série De informações Mas tecnicamente Ela é O nosso trabalho É fazer o processo De organização Desses moradores Para quem recebe Essas moradias Aí você tem Diversas Variantes Por exemplo As pessoas não recebem Porque não tem documentos Em dias As pessoas Ainda Nesse ano Em 2017 Muita gente Não tem Certão Nascimento Não tem RG Também Pegando a experiência De mais Na Canaú E fomos Para Iguatú Que chegou A copiar E que o caso Lá Foi parcerias Não Lá na Eterra Indígena São para A agricultura Familiar Fomos lá Convite Com os amigos Nossos Que tinham Uma demanda Lá No sindical O movimento Comunitário Nós fomos Lá para ter Nós estamos Construindo Lá 140 Unidades Habitacionais Rurais Nesses quatro municípios Juntando 740 Estamos no processo De construção Atualmente Nós estamos Construindo Esse ano A gente deve Terminar A 140 Unidades E apresentando Para esse ano Agora Esse ano Vindou Mas Em 2017 O governo Mudou De um Caiu Como você sabe O golpe E o governo Que entrou Mudou Algumas coisas Minha casa Minha vida Os critérios De forma Que não acabou O programa Mas deu Uma repaginada E ficou Tomou Algumas coisas Confesso para você Que ajustou No sentido De você ter Um parâmetro Mais definido Outro Mais definido Nós apresentamos Esse ano Mais 100 Propostas Rurais De construção Rurais E apresentamos Mais 32 Para os indígenas Para os indígenas A gente não conseguiu Avançar Nos indígenas Esse ano Apesar De que os indígenas Sejam Prioridade Para o programa Ou seja Em 2017 A previsão De construção De mais Mais 100 Mais 132 100 Na região Do centro Do centro Do centro Lá para Copiado E 32 Para Maracanã Conversamos Hoje Então No programa Democracia Lá Com o Eudazio Alves Eudazio Deixar Aqui o nosso Contato Se alguém Quiser Ligar Para O Podem Ligar No 3 2 15 28 66 De segunda A sexta-feira Nós estamos Lá para Atender Nós fechamos O almoço A partir do E-mail Nós estamos Lá para Atender Algumas comunidades Que queiram Fazer Alguma oficina Fazer Uma experiência Fazer Uma oficina A gente também Está à disposição Alguma palestra Alguma coisa Que possa Querer Demonstrar Nas suas Comunidades O sindicato Na sua sessão Pode contactar Com nós Que a gente Está à disposição Para fazer Esse trabalho Conversamos Com o Eudazio Alves Ele que é O coordenador Executivo Do Banco Paju Banco Paju Que ajuda A estimular A economia Localmente Na região Da Pajussara Ali em Maracanã E a gente Volta com O nosso Democracia no ar Amanhã Agora para O encerramento Convoco eles Homem da voz De ouro Da atitude Popular Jonathan Neto 11 horas Um minuto Chegamos ao final Acabamos de ouvir O programa Democracia no ar Aqui na sua Web Rádio Atitude Popular Tivemos retransmissão Pelas rádios Liberdade AM 1310 Canudos FM 104,9 De boa viagem Web Rádio Fitraci E também Através da página Democracia Participativa Do Facebook Apresentação e produção Dele Márcio Rodrigues D god APARTAMI D style Tipo D Obrigado.